Recordar é viver Eu ontem sonhei com você Eu sonhei Meu grande amor Que você foi embora Logo depois voltou Nunca houve mulher Igual a Gilda Ô Gilda, meu bem Não me faça esperar Não, não Ela sai Esquece de voltar E quando volta Não dá confiança De se explicar É nunca houve mulher Igual a Gilda Ô Gilda, meu bem Não me faça esperar Ela sai Esquece de voltar E quando volta Não dá confiança De se explicar Não sabe pedir desculpa Não sabe pedir perdão Tem certeza que tem classe Eu tenho um bom coração Eu só me zango de boca E raiva não sei guardar Quando ela sai Eu pergunto A que horas vai voltar Não vai demorar Tome continha de você Meu bem Não deixe essas mulheres Me roubar você É perigoso Eu tenho medo Que elas descubram O amor que você é Se aparecer Uma mulher Assim Com essa banca De mistério Assim Lembre dos conselhos Tão certinhos Que eu lhe dou E tome continha De você Que eu sei Tomar conta De mim Também Que eu sei Tomar conta De mim Também Acho que você não sabe Tomar conta Eu acho que Não sei se sei Mas Será que você Assim com todo carinho Com muito jeitinho Não quer tomar continho Belazinha não Vamos ver Vamos ver Talvez Nós possamos Não é Eu pedindo assim Com muito carinho Com muito cheio Tomar conta